Camerotá registra a terceira morte de trânsito em menos de dois meses e mais de dez acidentes nas ruas da cidade. Na madrugada de sábado para domingo, mais um acidente fatal aconteceu na terra dos notáveis. O acidente aconteceu aqui na avenida Inácio Moura, onde um jovem identificado como Batista Viana, popularmente conhecido como Batistinha, perdeu a vida em uma fatalidade no trânsito. A fatalidade surpreendeu e abalou os amigos e familiares do rapaz, que foi bailarino por um tempo na banda Caferana Harmonia. Até o momento, não temos informações sobre a possível causa do acidente.